Eles pesquisaram sobre a vida e a obra de Arthur Bispo do Rosário. A parceria resultou neste livro, Arthur Bispo do Rosário, Arte Além da Loucura. Nós vamos conversar com Frederico Moraes, historiador e crítico de arte, e Flávia Corpas, curadora e psicanalista. Frederico, quem foi o artista Bispo do Rosário? Bom, o Bispo do Rosário foi um paciente interno de três das principais instituições manicomiais do Rio de Janeiro. Ele, à noite, ouvia vozes que diziam para ele que chegaram o momento então de ele registrar as coisas que existiam no mundo e tal. E aí começa a história dele, o esforço dele, um homem, digamos assim, inculto, um homem sem um passado artístico, sem ir vivendo naquela penúria, aquela situação. E foi reunindo materiais recolhidos ali na própria colônia, ou que os parentes dos doentes davam para ele. E era com esse material, com canecas, com botas, com bolsas, com as coisas que sobravam, que tinham sido jogadas fortes, que ele foi construindo os seus objetos. Flávia, e que dados da biografia do Bispo do Rosário você encontrou e que estão nesse livro? Durante o processo de pesquisa, eu tive a oportunidade de encontrar dois documentos médicos que esclareciam alguns pontos da história de vida do Bispo do Rosário. Que foi o prontuário da internação dele no Hospício da Praia Vermelha, um prontuário datado de 26 de dezembro de 1938. E também o prontuário dele no Hospício do Engenho de Dentro. Esse último prontuário foi encontrado depois. Então a gente trabalhou com os dados do prontuário da Praia Vermelha, e que esclareceram os fatos ocorridos na noite em que ele teve o seu primeiro surto. Outro documento importante que a gente conseguiu levantar, que a gente encontrou na Biblioteca Nacional, foram as comprovações de jornais da época de que o Bispo teve uma carreira importante como boxer entre as décadas de 30 e 40 no Rio de Janeiro. Flávia, sua tese de doutorado também é relacionada à obra e à vida do Bispo do Rosário. Quais são as suas próximas ações? Eu estou terminando o doutorado agora, pretendo publicar a tese assim que terminar. É uma tese que fala de arte, de psicanálise e loucura. Tem uma grande parte que é dedicada à biografia do Bispo. Tem uma grande parte também que é dedicada a pensar qual é o lugar do delírio e da missão do Bispo na constituição dele como sujeito. E também pensar a obra como uma saída inventada por ele para poder caber no mundo. E o último capítulo é uma análise sobre a obra em si, pensando a articulação entre arte e psicanálise. Tem algum momento da vida, dessa convivência do senhor com o Bispo do Rosário que marcou aí? Algum momento marcante? Bom, a rigor, todos os momentos, todos os encontros com o Bispo são emocionantes. Um documentário, uma reportagem feita num programa de televisão. De repente aparece o Bispo lá no espaço dele, já meio doente, meio curva, etc. Tive a minha intuição naquele momento de que o Bispo estava, e observa, que não se tratava apenas de escrever ou de desenhar. Ele queria uma coisa que pudesse permanecer. Ele estava costurando ali sobre um tecido, que era o lençol encardido da cama dele, etc. Tentando mostrar que, está entendendo? Que apesar da loucura, etc. Quer dizer, há uma sensibilidade, há sentimentos, há coisas para contar, há uma vida que foi vivida, etc. E foi isso que realmente me levou, já num segundo momento, quando fiz essa exposição, de colocar a obra do Bispo nessa exposição e exatamente essa parte, que é aquela que diz mais diretamente, porque narra coisas, que são os textos bordados por ele. E a partir daí, então, é toda uma história. É verdade, né?